Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem viu o vídeo do meu cabelo novo? Quem viu? Hum, quase ninguém, né? Gente, não sei se vocês estão vendo a minha cara e o meu pescocinho suado. Gente, vocês não podem imaginar, não sei em que parte do mundo vocês estão, mas aqui em Roma faz muito, 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 muito calor. São 15 para as 7 da noite e faz ainda 31 grau, de verdade. É como se fosse 40, porque faz muito, muito, muito quente. Então, hoje eu vou fazer uma coisa para dizer a verdade para vocês, vou fazer só porque a validade dessa coisa acaba exatamente hoje. Então, para não perder, eu não gosto de jogar no lixo nada, principalmente coisas de comer. Então, a gente prefere não estragar, não quer nada. Então, a gente decidiu fazer uma espécie de espagotinho. Não, espagotinho não. Vamos dizer, sanduíche, tipo sanduíche. Mas, antes de ver o que a gente vai fazer hoje, se você não for inscrito, não se inscreva no canal se não seguir a gente, mas se quiser seguir a gente, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, deixe sempre um joinha aqui, ajuda tantíssimo e comente. Não custa nada. Se vocês querem comentar de o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, é importante que vocês comentem, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Agora, gente, o que a gente vai fazer hoje é uma coisa muito, muito interessante. A gente decidiu fazer triângulo de massa-fio com linguiça e cogumelos. Então, o ingrediente, a massa-fio é esse aqui, olha. E nada aqui, para vocês verem como se chama. Se chama filo. Folha de filo. É uma pasta, como vocês estão vendo, aquelas pastinhas, aquela massinha transparente. Com esse bolo, eu vou usar só a metade. E cogumelos, que a gente já limpou, falta só cortar. E a linguiça, que a gente vai tirar a pele. E óleo, e vamos à preparação. Gente, eu já tirei o papel da linguiça, como vocês estão vendo. Fica só, tipo, a carne moída. Já cortei a cebola. O Alessandro está me ajudando. Ele que está cortando os champiões. Então, agora, eu vou refogar a cebola e a linguiça. Depois, a gente vai colocar o champignon. Quando a gente for fazer os triângulos, aí eu mostro para vocês, ok? Agora, gente, eu já preparei a linguiça. Com o champignon e a cebola, como eu mostrei para vocês. Está bastante quente ainda. Vamos deixar enfriar. Mas eu mostro já para vocês como é que a gente vai fazer um. E depois eu vou continuar sozinha. Depois a gente vai levar no forno a 180 graus. Por 25 minutos. Vou fazer um para vocês verem. Gente, a gente não conseguiu fazer o triânguinho como a gente estava querendo. Então, a gente decidiu fazer, tipo, um bombom. Vamos tentar fazer um bombom. Vamos tentar, viu? Não sei nem se eu vou conseguir. Colocando pouco recheio, ok? Para dizer a verdade, essa massa eu nunca usei. Então, a gente decidiu fazer assim. Olha. Tipo, um bombomzinho. Só para não estragar a massa e ter um vidro bonitinho para vocês. O que vocês acham? Está bom assim? Então, agora eu vou fazer tudinho. Depois a gente vai pegar um ovo. A gente vai misturando um pouquinho d'água. E vai passar neles todinho. Depois a gente vai colocar no forno. Como eu já falei, a 180 graus por 25 minutos. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês, ok? Até depois. Gente, já está pronto. A gente vai tirar do forno. Para mostrar para vocês como ficou. Olha. Agora a gente vai colocar para enfriar. Daqui a pouquinho a gente prova para ver como é que ficou, ok? Até depois. Gente, acho que agora está um pouquinho mais frio. Então, a gente vai poder provar. Porque antes era impossível provar. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Embaixo, ele ficou bem assadinho. Então, como é que a gente pode chamar isso aqui? Bombom. Fagotido. Não me interessa. Importante o que é bom, não acredito. Adesso, agora. Vamos ver. Eu vou botar assim mesmo na boca. Eu vou partir, não. É bom, não. Mas que se não era bom, não. Eu comia igual. Olha como eu estou suando. Gente de Deus. Estou suando muito porque faz muito, muito, muito calor aqui. De verdade. A gente fez esse vídeo, primeiro, para não jogar no lixo, a nossa pasta fio, que tinha a validade dele, era hoje. Por esse período, a gente não vai cozinhar mais. Por todo agosto, a gente hoje é o primeiro de agosto. Esse vídeo vai para o canal, lá para o final da próxima semana. Então, a gente fez esse vídeo só para desejar para vocês todos feliz agosto. Faz muito, muito calor, a gente não vai cozinhar. Mas, por tudo que a gente fizer, a gente vai colocar no canal. Então, olha. Olha. E é gostoso. Tem alguém aqui esperando? Tomei ela, né? Tomei ela. Gostou? Então, gente. É verdade que por esse mês de agosto, eu não vou mais cozinhar. Mas, olha. No canal, tem muitos vídeos super gostosos. Super interessante. Então, por favor. Não é porque a gente não estamos colocando agora vídeo de cozinha, que vocês não vão ver vídeo de cozinha. Tem vídeos, tanto, 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 tantos vídeos de cozinha. Então, vão ver. Me inscreva. Me conte o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês fizeram. Se vocês compartilharam. Se vocês se inscreveram no canal. Se vocês comentaram. Ah, gente. Outra coisa. O YouTube é muito estranho. As vezes, eles não mandam as notificas de todos os vídeos que a gente faz. Então, de vez em quando, toque o dedinho de novo lá na campanhazinha. Para vocês terem certeza, assim, que o YouTube manda as notificas para vocês. Sempre que a gente coloca vídeo. Porque acontece a mesma coisa comigo. Eu tenho muitos canais que sou inscrita. E quase sempre, a gente não tem as notificas. Quando eles colocam vídeos novos. Ok? Então, façam isso. Controle. De vez em quando, toque o dedinho na campanhazinha de novo. Ok? Então, até a próxima. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau, tchau.